Perfeito feito a simplicidade geométrica do círculo e ao me recordar questiono como Foi possível também, era feliz e não sabia, época de escola e tudo era só bola e dá ideia nas mina Renovando a autoestima, lisonjeado, ostentando a camisa, na cor do tênis doado, qualquer bagulho tava firmeza Com o sonho dividido entre seu brau ou dono da biqueira, bem que minha mãe dizia, estuda Só que o exemplo faxineira de terceira série não estimula, de novo a ciência se enganou A alfabeta confunde o Nobel, ensina a educar com amor, o valor do respeito Cês leram tanto o pensamento alheio, que hoje pouco pensam E quando o destino nos limitou, a saudade, a memória aprende A maior homenagem é contínua a sua obra, nova fase E a avó agora faz papel de pai e mãe, sem condições, com a cara e a coragem Sua rotina é discussão, família problemática, de novo rancor e mago O prato jogado na cara, o diabo hospedamente fraca, filha da p*** orgulhoso Por nunca mais ter comido nas suas custas, te devo mil desculpas como pode Neguei sua rendição, dormi com fome, mas nunca agradeci o corre Otário, se achando sábio rancoroso e se pedindo a sobra do bar pros netos ter almoço É foda, queria mais tempo com você, ó, e toda humilhação em forma de conforto converter Lembro do brilho no olho, de felicidade, quando dei a notícia entrei na faculdade Sentindo sua vontade de gritar pro mundo, tá aqui meu neto, ó o que cês jurou, morrei vagabundo Atropiada na cama e Deus atende o pedido, só te levar quando o curso tivesse concluído Daria um filme, seis anos sem poder andar, feliz por um diploma que nem fiz questão de buscar Colecionando desgraça, subestima, saí daqui sem nada, voltei com vida Quem só viu carro na garagem não presenciou nós, dormindo no chão de geladeiro a caixa de isopor Não viu minha filha ardendo em febre consumida, eu me sentindo menos homem, sem dinheiro pro amoxilina Tentando ser melhor a cada dia, pondo até o que não tinha em rap, tirando o leite das filha E a quem condena a caminhada, vai ver o que eu faço, quatro injustos nunca testemunharão uma lágrima Minha vida é minha família e ser o que você sempre quis Eu sou o ateu que Deus abençoou O ateu que Deus abençoou O ateu que Deus abençoou Faça o melhor que puder Coragem e fé Alguém sempre espera por ti Saudades Seja o melhor que puder Não estaremos perdendo enquanto soubermos sorrir Leva a vocês minha felicidade As vezes a gente esquece que tudo o que mais precisamos pra ser feliz em um devido momento Tá dentro de casa do nosso lado, tá ligado? Vai vendo A real é que a gente precisa tentar reclamar um pouco menos E agradecer mais, tipo Tô tentando aprender também Tô tentando Ou se é feliz sem nada ou nada vai te fazer feliz Gente mesmo aí Sobriedade, irmão Sobriedade A vida ensina A grandiosidade da simplicidade é mil grau mesmo, tá ligado? Queria ter mais tempo com vocês Queria ter mais tempo Saudades Pode descansar em paz Ou seja, por favor, tá ligado? 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 Tchau, tchau.